MÚSICA MÚSICA . 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 e todos os outros em todas as atualidades que é o Maman Milo Olá! Olá! Maman, boa saúde! Maman Milo é a gente que está aqui mas a gente que está aqui é uma maioria que está aqui e o que está aqui e a gente que está aqui Sim, eu sou eu Milo. Eu sou eu Sain. Eu sou eu, eu sou eu, Eu sou eu Mimi, Loleka, Leombo Eu sou eu, Mama Bana, Isatu. Nós somos artistas e comédia, presidente do grupo Amigo. Nós somos titulares do YouTube Mimi Loleka TV Eu sou eu um pouco de eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu que você trouxe o grupo Amigo. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Nós somos artistas e comuns, eu sou eu, Simba não é presente, como Elombe, Soukari, Lubakwa, que eu saluei, Mulelo, Nayambi... Porque nós somos Simba. 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 Nós somos Simba, porque nós somos Simba. Nós somos Simba já chegando. Recentemente, nós somos Simba, que há dirvalos muito, nós somos S Investment sozinhos. Então, é isso aí. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Eles evoluam muito bem. Eles evoluam muito bem. Eles são muito bem. Obrigado, meu irmão. Mas isso é que a dificuldade não foi para a presidência, não foi para a presidência. E não foi para a presidência. Mas, por isso, nós estamos entre dois lados. Não é que a gente não tem problema. Nós estamos nos atrosas. Quando nós estamos se decadbrando, nos atrosas são competíveis. Nós podemos fazer isso em jogo, e nós estamos nos atrosas. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós estamos nos outros encadramar quem faz, para que nós temos que fazer isso. para que sejam os que eu não vou conseguir. Eu sou muito obrigado a colaborar com a minha família, eu tenho um grupo de S&K, um grupo de S&K, eu tenho um grupo de pessoas, eu tenho um grupo de pessoas, eu tenho um grupo de pessoas, e eu tenho um grupo de pessoas, ele vem, ele joga comigo, ele morreu para mim, ele morreu para mim, ele é meu filho, ele foi para o meu filho, E ele estava com o que o gague, mas ele estava sempre comigo. Quando nós temos, como nós temos a licença de emprego, porque nós temos emprego de emprego, porque é preciso ir para o transferir. Então nós somos um trabalho de liberal. Nós somos um advogado, um gabinete, um gabinete, nós temos o gabinete, então nós temos uma norma, um contrato que nós temos. Mas os que não podem ser tão livres. Um coração, mas sim, mas sim.. A gente faz as disciplinas. Porque esse filho é real. Esse filho é realmente a respeito e valorizando. Esse filho é realmente aquilo que ele dizia 2 dias. Porque a gente tem que ficar na minha vida, a gente fica pra ficar na minha vida. Exatamente, a gente tá pra ficar em casa, par aqui ou lá, ficando para a boca. Esse filho tinha seu dinheiro. gente pra fazer isso porque a gente tem muita gente que tem gente que tem sempre se vamos a enviar a gente que vai ter notre grupo, e não vai para esse aqui porque a gente tem a gente que quer mais pra minha ézita, porque é isso. e vamos, Milo, o que a gente tem a vida artistica e a verdadeira que pode ser artistas e o comedienvos vivem muito na youtube e no grupo não vive no mundo, tudo nos grupos vivem notre gente aqui no mundo Mas eu não tenho chance de jogar no YouTube. Mas quando eu tenho um site no YouTube, eu já não tenho um grupo. Mas antes de nós, nós temos que fazer um grupo que nós temos, eu não tenho nada. E o que você acha? Eu, o YouTube é um... É um réseau social. Então, vocês precisam fazer esse vídeo, então, isso é muito fácil. Vocês têm que fazer o nosso negócio. Mas a televisão, quando a gente estávamos vendo, tem que fazer o programa de rádio. E então, a equipe, seus amigos, vocês vão ver que a gente estávamos vendo. Então, vocês vão repetir os outros números que vocês estão aqui, vocês estão aqui. Vocês estão pedindo a vocês. Mas, vocês vão fazer o nosso grupo, vocês vão repetir, vocês vão fazer o briefing. e pei tu verra que na ba briefing mil y a pa kohézion, parce que na simba pou joue fôya repetitio se o repetitio te ourojoue te ba gran ba repetitio men ba gran footballeur ba sar antrenman il fô mouta sar antrenman pou kohézion e zala na ba kohékipi na yu maintenant na ba nzonding e zala ga san repetitio tu verra que so kim meteu an sen, oubyan realizator a zama kaste, eko zala toujours Nós temos um problema com o que nós temos. Mas isso é um problema, porque é uma coisa exata. Você entende? Nós temos que fazer um homem e homem. Tem que fazer um homem tão bonito e dizer que osβαmos. As falhas corrigiam a um homem que estava a gente. Então, eu tenho que falar que meus filhos nãoam. Mas eu não tenho que falar com o meu pai. Mas são os filhos aqui. Então, nós temos que falar com o meu pai. E o próximo a ele agora. Certo é que nós temos que ter que falar com a comunidade. na biso congolaise nanda mo bandeau na psa brasa vi messe batu sou bandido cabra mona berr c'est pouco mona peba tina sapoto baye bimakamba tia temi kolo telmo que só que simbite bako salabino bari marquem balbac e simbacite donk moutou sa rosa na group na e abima a vraiment tétam sazé irregulier a cabra repétition formaté mwe baliné zete menand zonding et puis youtube Mas eles estão falando sobre a chance do que a chance do que a chance do que o que não é? Quando eu estou no YouTube, eu estou falando sobre a minha propriedade física, eu estou falando sobre isso, mas não é que estou a jogar. Aqui não fizemos as expressões, mas apesar da sua vida, porque eu estou falando sobre a sabão que estou a ver com os dois. Então eu vou dizer que a gosto e a corrente não se discute. Então, vocês vão começar hoje, porque nós temos sido muitos muitos outros estes juntos, os outros estes fofos. São todos os mentiros, que são mentirosos. Mas os festeiros, melhor no momento, quem sabe a mentir de mentir. Eles não tem muito sucesso de mentir que eles já são mentirosas. Mas hoje eu já ficava muito com todos os mentiros que são mentirosos. Eu acho que a gente responde a essa questão. Obrigada, Mamo. Muito obrigado. Obrigada. 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 O que é isso? O que é que é que você não vai ter mais uma vida aqui, que é que você não vai ter mais uma vida afetada. Quem quer dizer a que é que você quer dizer que eu morreu por isso. Quando eu disse eu, meu irmão, numa consciência, tem mais primeiro eu pensei que sou eu a pesado quando eu morreu. Eu dentei, ele disse o que ele me chia só a morrer. Não, 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 não. Então a gente estava com isso, que não estava em casa, na grande poste. Ela era era uma pessoa com a gente, mas ela era uma pessoa a gente. Então ela era uma pessoa, que era uma pessoa, e ela era uma pessoa com a gente. Ela era uma pessoa que tinha uma pessoa que era uma pessoa. Mas, o dia que eu estava a gente estava na sala, Eu já fiz 10 anos ... Eu era 11 anos eu adiante O meu pai falou que a gente estava sabida desse, mas ela estava sabida e eu disse que ela estava sabida Que não estava sabida para ficar sabida, então eu sempre estava sabida O tempo estava sabida tinha sabida porque não era sabida Que não estava sabida porque era sabida porque não era sabida Não eram sabidas de cabeça sabia que era sabida Você tem que sempre uma especialidade na cozinha? Não, não, meus amigos Eu tenho diversidade. Eu tenho aquela maneira que não vais me arredir, porque eu vou não me arredir, porque eu não vou deixar ela passar por aqui. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, porque eu gostei, porque eu gostei muito do que eu gostei e gostei muito do que você gostei. Senhora não acompanha a mamãe, namães também não afastaram. Quando eu estou com todos os seus amigos, eles estavam aqui para todos os seus amigos, ou seja, para todos os outros, eles estão aqui para o meu irmão e tudo. Então, eu nunca tinha pensado, eu não estava aqui. Eu não estava aqui na minha casa, por isso aí eu estou lá. Feliz que eu estou com certeza da minha cozinha. Eu não sei como é uma máquina, não é assim que eu quero passar para mim. Eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá. Eu estou lá para mim. Eu estou lá para mim. Eu estou lá para mim. E aí, o que você não vai fazer isso? Porque o trabalho é forte. Você viu o PCOP foi fechada? Foi fechada. Sim, isso foi fechada. Quando eu me fechada, eu me fechada. Quando você começou a me fechada? Eu não sabia que era isso. eu não sei mas, mas eu não fui embora agora eu tive uma olhada eu quero te dar um minuto o meu aniversário é meu filho meu filho é meu aniversário meu filho é meu aniversário meu antigo e fico meu aniversário é meu aniversário com uma vez mais que eu atraso Por que os anos da igreja, depois dos anos de idade, os confinamentos são muitas vezes. Mas, eu tenho confinamento. Eu tenho fome, mas é semelhante. Então, eu tenho aqui, os anos 50 anos, eu tenho aqui. Eu tenho aqui e aqui. E a minha filha que eu sou eu que era melhor. Devemos ser assim! E é, sem esquecer, Jorge LaLuca, que é internacional e fitei Ballon d'or. Eu não tenho confinado. Eu tenho confinado. O que é, eu quero estar aqui em casa. Eu quero estar aqui em casa. Que vai ter que fazer agora? Eu quero ir a França, não quero ir para você. Eu quero estar aqui em casa. Então, eu quero estar aqui em casa. De Porto do país. E depois, na boa sanidade. Na boa sanidade. Na referência da Ture Eiffel. Então, eu vou dizer que estávamos a referência da Ture Eiffel. Como não é que é a merda em torre? Não é que é a uma referência da Ture Eiffel. É que é a referência da Ture Eiffel. A grande coisa é só tudo a dizendo o que a França e a referência de tudo. Mas aí, a gente com certeza. E a mãe, a gente te responde, que eu estou nesse momento. Eu queria descobrir isso. Agora, eu quero dizer que eu saqueira. Olha, eu vou o que você te divertir. Um olho. E eu quero dizer que lá também você recebeu que está no tempo. Agora, eu tenho certeza que eu não soucio para saber de vocês se vestidos Não há qualquer especialidade para que eu apanhe o tempo. Eu tenho certeza que tem um presente que o tempo que eu tenho chance de usar as alas Quando eu fiz um pouco de um ponto de vista, eu tenho certeza que apanhe aqui. Então, a gente tem que ir para a vida, ou a uma mudança. Mas a gente que se tornou com uma mudança. E eu aprendi em uma mudança. E aí a gente que está aqui, é com um samusão. E tudo isso? E se eles já estavam no livro, não eram подписes? Sim. Isso não é? Sim, não sei que a gente. Não era como a Kaluunga, não era como a lei. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou conhecer umaketa ou uma televisão que é bem... Eu não sei que o pessoal está aqui, nós tentamos ouvir. Ok. Eu sei que o pessoal está aqui, no pessoal. Não vejo que ele abra o cotista. Eu vou fazer o patinho. Porque ele não vai ficar marcando isso. Então, ela vai ter o cotista. Porque você quer que ele não vá. Você está discutindo a pena. Você está batendo, não é. Não é, não é. Eu sou o homem que temos a colar. Ele pensou que tem brilho e bambuza. A colar. Ele falava que a colar. Ele pensou quando o homem tinha que amar. Que todas elas passavam espécieiras, com essa colar. A colar, ele pensou que ele, ele pensou que ele pensou que era importante. O homem sempre com a colar, que ele pensou que estava mal. O homem é convocado. Eu sou o homem, Por isso, eu não soubesse de amor, eu não soubesse de amor. Eu soubesse de amor e a minha especialidade. Obrigado a Maman Milo, eu quero agradecer. Eu vim aqui que eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. E eu queria agradecer a todas as pessoas, eu não soubesse. Eu queria agradecer a minha vida, eu queria agradecer a minha vida. e alemão que esse dia tá pesado dela, eu espero um bom aniversário que vem, meu amor, meu amor, estava brigando de Anglaiçaça, bom aniversário meu pai, meu pai, meu pai é só alfa, aí você vem aqui vinha mais eu me falo sem eu vou embora agora mas ele é muito feliz, uma base solida, uma base com a equipe Meu irmão é vós prazer prazer e dizerRE o meu pai, quem é filho prazer pro meu filho de Padre, meu pai para você, meu pai tá no final, meu pai vai dar prazer e agora, que ele vai acontecer. E agora a gente ajuda a galera, eu sei que a gente trabalha com vocês, para eles me lembraram, porque eu também tenho que fazer os imaginais que nós estamos, eles mevoqueram mesmo, em que eu sou eu, eu sou eu eu, eu sou eu, eu eu beza, eu vou não voltar para minha mãe, eu sou eu, eu eia meu pai me amava também, então o meu irmão, eu sei que eu tive, No bêmê, quem me recebe mais nem l něco pode s se 주�ar Aprovχáváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv ácena Váligo nokem bêmêpes de fã veno pravo faziacers unho dobro Ésta fazia a levou pela val Roberto Eregil hearts home Você sabe que se usa uma zoa vediência attain 6 anos VáIRESUBevávávávávávámos – Ayo é Crime Jovete dosos de Fát재 Cristo Aqui está o groto Aqui está o calor Eu vou colocar um pouco de pôles Aqui está o pôles Aqui está o pôles Porque o pôles A pôles é só o pôles O pôles é só Pôles rôti Pôles para pôles Aqui está o pôles Você pode fazer isso Quando você vai pagar o pôles Eu não sei porque é porque eu não tomei as fãs ou quando eu a deslizadas para me dizer que eu não quero saber mais que a deslizadas, se conectar e permanecer a deslizadas, isso é porque assim nunca mais tem um desse momento para a deslizadas. Então eu não quero saber a todos os pais, a que eu acho. Obrigado Mamo Milo, A gente tem que ficar muito bem. Por exemplo, a gente vai ficar muito bem. Depois, a gente vai ficar muito bem. Então, a gente vai ficar muito bem. A gente vai ficar muito bem. A gente vai ficar muito bem. E a gente vai ficar muito bem. Vamos lá, vamos lá. Obrigada, Maman Milo. Espero que tenha muito gostado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou deixar um comentário para que eu tenha me convidado. Eu vou deixar um comentário para que vocês possam pensar em um comentário para que vocês possam fazer. Eu tenho uma pergunta muito boa. A mamãe é feita aqui, e o papá é foi colocada por rússia, mas eu sou granja, mas eu vou fazer isso. É tudo isso, eu não sei, eu vou falar. O papá é para o nosso aniversário, mesmo que o confinamento, então fai na parte do Anaparte. Obrigado por assistir 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 Obrigado Obrigado por assistir Obrigado Obrigado por assistir Obrigado Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado 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 por assistir 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 o mundo para 3 como na mesa o foguáli bocina bisou natal olenga osomona mas along is ok andy babi magique osomona mas along is ok andy chanta não sei que de uma mas longa O que é isso? Quando eu tenho uma pergunta, você perguntou... O que você conhece? O que eu estou, a gente quer pôler que é pouco de frio. E eu sei que vamos vermelas porque eu não sei que você pode me dar agora... com vários peças, com os peças, com os peças, com os peças, com os peças e com os pôles. O que as peças são as peças são as tomates com, as tomates com, as tomas, as amigas, as amigas, os barros, o peças, as amigas, os peças e com os pimentais. São os peças, com os peças, porque querendo comer zero. E aí, o que é isso? Então, vamos lá. Tô balô li angape, tê go sangisana pule na bisô, kweza ki pule du, apre tê gokangangon na kasa, tê gokangangon na kasa na bisô, bisô, bismô, tê venga ango lintinga, oba bengi li boke, lintinga, ya mosuku. Tonton mosuku, non? Ambika, tê venga ango mosuku na kimongo, donc nasay lintinga ya mosuku, ati ango na soso, tê toki sa ki soso na bisô, tê toki maie tonda, te maie mwa na se, tê toki, tê toki, tê toki, tê toki maie dimne boto, bote e sou maie, po maie kota kota soso na, na bloko te, la to si sa ki, la re toka ki na moni kebeli, na soso zelo, na tumbi ango su na makala, pwweko ma sekbo, soko tumbi ango na makala, toko zana soso moko bima, pombika, ya ango moko, ebi misakaba maie nyoswa za ki na kasi, esan eti soupo, men soko, la ko tumba ango suko na zelo, likola zelo, ale zelo ane koko kousa, ba soso wana babama iwana nyoswa, ni kan se, tika la intact. Merci mama Milo, ala tanda yozo, fumo wala ba msusto au servu, na rosuwa intervasion, ya ben invité, nabiso bonjour papa, bonjour, konbunami papa, tonto as, tonto as, osa artiste comédien, opomibu, bumbu, 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 Eu quero não consigo fazer isso. Eu quero falar sobre isso. Obrigado! Obrigado! Vamos ao papá. Achei a joué. Papá, como é você? Você vai lá pra Blanchard? Eu tenho a jubilé. Eu tenho a jubilé. É assim que eu tenho a jubilé. Ela é jubilé, ela é a uma banda. Ela é a uma banda de Gascode. Então eles estavam capazes de ir prazer em casa. São os jogadores? São as jogadores que eu estou aqui. São 15, 5 os jogadores? Sim, mas na certeza que não é o milho. É o tempo que eles estão lá. Porque eles estão aqui no tempo. Eles estão lá, porque eles estão lá. Porque eles estão lá por isso. Eles estão lá. Então eles estão lá. Eles estão lá em uma área tradicional. Então, não é o meu tempo, mas não é o meu tempo, então, eu vou fazer o meu tempo. Obrigado. E, papá, bonita? Bem, papá. Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Mãe? Bomita? Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Essa é a minha copia de casa. Eu estou aqui em frente. Você está aqui, em frente, mas? Eu já dei meu tempo. Eu já fiz aqui com prawis mães a gets hades, você static. E é muito oro, SHAYAS! Não quando eu morrê-lo, ela me provoca agora, ela me vê que ela me vê. Eu, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Então eu vou, eu não vou, eu não vou. Olha só que está aqui. E você já está aqui. A gente só comendo. Certo. Internacional, você tem um... Eu vou adorçar um... Eu vou adorçar um... Você pode fazer uma boa boa. Você precisa de uma boa boa. Você pode fazer uma boa boa boa. Você pode fazer uma boa boa. Eu vou fazer uma boa 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 boa. Você vai para? Se você pode comprar, você pode comprar? 9 points. Não, não é bom. Você pode comprar 400%. Não é porcentagem de tacharana. Tacharana. Sucre. Internacional? Não pode jubilar. Não, não é. Não, não é. Não é. 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 Não é. Não é uma, mamãe? É, isso é muito bom. Não é. É, eu estou aecho. Né. Eu já chamo de tacharana. Camila, meu irmão foi a tacharana. É. E aí a gente vai fazer um trabalho. Mas ainda não vamos lá. A gente vai fazer uma coisa que tem no celular. Não tem que ir lá. A vida normal. Vamos lá. Isso é só um pênh. Ah, é isso. Porque a gente tem que ver com muita coisa. Como é que você tem que ir lá? Vamos lá. Eu sou um amigo. Que é isso, é só. Mas aqui temos a leia. É o que eu tenho a leia? É a leia que eu vou. Eu tenho a leia para ganhar o lambo. Sim, sim. Quando eu vou ganhar o lambo, a leia é bem. Como você está, o senhor Leilo? A gente não faz o cari Yamado, porque eu estou em cuidar também. na bati acse-base bel e oupevajitou lambe ē lulo le lo na emision nae me li lo apse co se pelai nang represented na lambe donka apese nga valeur a consideren ga en tout ka, энrsi beaucoup, merci beaucoup Nambande es par o tam, ta la bota la bot sabonet Mīngi mīngi na karin Yamado ko bot ta labi lboguakito ko bo yo I na profite pe karadipakari Yamado Ma ami lopar an chen nae, ma mi lopar a tivi Então, se inscreva no canal. Em todo caso, Patrick Loleka, Jibla Zoliar, o que é Moussoukou? Rouge! Mi na Loleka, mama Jeanne Kele, mama na gai, Anne-Marie ou ela na Itazini, Fami Bondele, Fami Ngo, Fami Ngo, Fami Bolodjwa, Fami Lokula, Fami Ngo, Fami Ngo, Fami Ngo, Fami Ngo, Fami Ngo Fami Ngo, 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 Swisse, Ma And Becca, Maes s Nós vivemos no Antônio, se vivemos no Antônio, quem tem o Antônio, se vivemos na casa, se vivemos na casa, em todos os pais e nas igrejas, dentro da pessoa, que tem pessoas vencâchesis no Antônio, não se esqueceram o Antônio, no grupo Simba, ele tem como falar sobre o o Antônio zanjo, Tudo para se far. Conhece o meu terceiro, se fazer por isso aqui, para a vida sobre o alho, para a dirtura, para a gente para a vida. Para você entender? Em todo caso, vamos começar a fazer isso. Como a nenê de Sitting Zouzi, quem está na minha cidade em Jatua. A nós vamos lá. Seus os sucos, se você não conseguiu mais algo em zero? Você pode mais muito mais muito! Não, quando você vai conversar com... Eu sou a dedicado a um equilíbrio com a minha pequena amiga, que é a minha filha. Obrigada, mamãe. Foi um prazer de compartilhar. Obrigada. 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 Aqui nós somos as perles noires com texturas A fintura de marmite Aqui estamos Cristel Muxia, Chloé Aqui nós vamos nos deprescadores Aqui vamos lá Estamos aqui Aqui 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 podemos ir com a gente Desejamos aqui E aqui nós vamos agradecer Nós vamos agradecer a participação E a minha grande terceira Lily Lole Aqui nós vamos ouvir ela Cê serveiante Muito obrigada, muito obrigada por ter convidado a Karine Niamadou Tivi para participar de nós também nos convidados. Obrigada a todos os convidados para Karine Niamadou Tivi. Muito obrigada. 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 Se inscreva no canal e gratuito no canal. Karine Niamadou Tivi é uma fome de S é tel cor, tel cor. Se inscreva no canal e assistiu-se. Niamadou Tivi é uma fome de Mãe e a uma fome de S. Mães vive no canal, e muita gente. Mães vive no canal e a meu amor. Mas a minha vida não vai ter muito tempo. São como uma a fome de Bresque, que ela era. Mães até a um tempo. Quando a minha câmera, ela era, um tempo. Então, isso é muito bom. Então, eu souvente Silvê Luceca, outro nome a dizer que exocê. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.